A escoliose surge devido a má postura e geralmente surge desde a infância e adolescência. O jovem senta de mau jeito, todo largado, todo torto e deita pior ainda. Os pais perguntam, mas por que meu filho está com a coluna torta e não sente dor? Não sente dor porque é um problema estrutural. Ou seja, o desvio está lá, a escoliose em forma de C ou de S, mas não está bloqueando o sistema nervoso. E como é que bloqueou o sistema nervoso? Quando esse desvio está pressionando o disco, há um bloqueio no sistema nervoso e aí vem a dor. Quando vem a dor, torna-se um problema o quê? Funcional. Ou seja, quando se faz algum movimento e vai sentir, tá? Mas muitas vezes essa dor não fica localizada na coluna. Ela é irradiada para outro local do corpo. Por exemplo, eu já atendi adolescentes que chegou aqui com dores abdominais por causa da escoliose. Qual a maneira de tratar? Fazendo o alinhamento vertebral, liberando assim o sistema nervoso. Tá ok? Tá aí a dica pra você. Se você gostou, dê o seu like, compartilhe. Um abraço e até o próximo vídeo.